Música Atravessamos o Marejo, o barco cheio de fariseus Como os cubanos, círios e cianos, como o romano, simbolizeu Atravessamos o barco cheio de fariseus E sempre jovem, super votado, de retira e recundiado Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Onde está o meu irmão? O meu filho sem pai? Minha mãe, sua avó Eu tomo ao carimbeiro Sem lugar pra ficar Os meninos sem bairros Onde estás? O meu filho sem pai? 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 Atravessamos o Marejo, o barco cheio de fariseus Como os cubanos, círios e cianos, como o romano, simbolizeu Atravessamos o Marejo, o barco cheio de fariseus Eu sempre choro, super lotado De um dia antes, eu vou te arruinar Tu é a luz Tu é a luz Tu é a luz Tu é a luz Onde está? Tu é o irmão Sem irmã É meu filho Sem pai Minha mãe Sem avó Não dá amor pra ninguém Sem lugar Pra ficar Despedindo Sem paz Onde estás? 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 Obrigado.